Fala galera, então no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer remap no carro Quer dizer, a gente não vai aprender a fazer remap no carro A gente vai aprender a como tirar a central, abrir a central, a EQ no caso Fazer o download pelo Kateg e subir o mapa no carro O que você vai precisar? De uma Kateg, de uma central e de um cara que faz o remap pra você No caso que você tem que mandar o arquivo pra ele e ele tem que te retornar o mapa, beleza? Então vamos começar fazendo o que? Colocando a vinheta E a primeira coisa que você tem que fazer é o que? Abrir o carro Abrir o capô, claro O capô é desse lado do meu carro Depois que você abrir o capô, o que a gente vai fazer? Procurar a EQ, a EQ do DS3, do THP É um THP 207, tá aqui ó Essa aqui é a fusível do som, a gente tira pra cá É só você puxar ela pra cima Aí você tem que tirar essa capinha daqui ó Que como a mão só é difícil, tá vendo? Tem essas travinhas aqui ó É só você puxar aqui pra cima Puxa aqui, puxa aqui e saiu a capinha Saiu a capinha E daí tem esses conectores aqui ó Esses conectores, você tem que colocar ele aqui pra cima ó Tá vendo? Ele vai correr aqui e vai sair os três Eu vou colocar a câmera aqui pra pegar e tirar isso pra você ver Aperta aqui e aí puxa pra cima Aí abre tudo e puxa o conector pra fora Esse aqui é o mesmo processo Apertou a travinha aqui ó Apertou essa travinha aqui e puxou ele Cuidado pra não misturar os cabos Aí beleza Então os cabos tá aí meio que separado Eu sei que esse daqui é o de baixo Esses dois aqui são o de cima E eu passaria cantando a música Essa central aqui é uma Bosch É uma Med 17-4 E agora vamos lá pra dentro pra abrir a central aqui Bom galera, com a central na mesa Você vai precisar de uma chave 10 Um pito 10 pra tirar esse parafuso E esse parafuso aqui Então vou tirar aqui Provavelmente deve estar bem apertado Não tá, não deixei tão apertado Aí você pode separar aqui Esse aqui você não vai usar por enquanto Essa aqui é a parte que a gente vai ter que abrir no caso Essa parte de trás aqui ó Que é bem difícil Já tem umas marcas Porque eu já fiz Eu já abri né Pra poder fazer o download do mapa Pra mandar pro programador E tem que soltar esses quatro parafusos aqui basicamente Aquecer ela aqui A lateral com o separador térmico E forçar pra abrir né Tentar tirar da forma Lembrando que aqui tem uma placa né Tem que tomar cuidado pra não fazer nenhum dano nela Mas eu vou soltar esses parafusos aqui agora Esses quatro E vamos começar a retirar a tampa de cima A chave pra tirar esses parafusos aqui É uma T15 Dá pra ver na câmera aí É uma T15 É uma T15 que a gente vai usar Então eu vou soltar os quatro parafusos aí Então eu já tirei os quatro parafusos Pelo fato de eu já ter aberto ela Eu não lacrei ela Porque eu tava esperando o mapa chegar Então ela tá bem fácil pra mim abrir no caso Eu só soltei os parafusos E ela já realmente já tá toda aberta Então já tá toda aberta aqui ela Você tem que aquecer pra tirar Por causa dessa cola aqui Tá vendo ó Dessa cola que tem aqui ó É tipo aquelas colas de farol Só que tem que tomar cuidado Por causa da placa que tem Tá vendo ó Você não pode fazer nenhum dano nela Como eu abri isso aqui a primeira vez? Eu peguei esse superador térmico aqui Esse cara aqui Eu abri com ele Eu fui esquentando e tal Usando essa luva Porque esquenta muito E com duas chaves de fendas Eu fui abrindo Fiz o... Você tem que fazer alguma... Entrar em algum lugar Né? Em algum lado E eu preferi entrar nesse lado aqui Pelos vídeos que eu tinha visto Que ela não tem nenhum componente aqui Tá vendo ó Então eu entrei desse lado aqui Fui abrindo aqui Enfiando a chave e abrindo né E eu também usei essa ferramenta aqui Que eu tenho Que eu comprei pra fazer o processo do farol do carro Que no caso eu enfio ela aqui Eu fiz um gap e comecei a apertar E quando você aperta Ele abre Tá vendo ó Então facilitou muito essa ferramenta Esse alicate Assim basicamente é isso Dá muito trabalho A ver a primeira vez Eu sei Mas Se você quer tentar fazer o remap E Não tem ninguém que abra a central pra você Ou você quer fazer Você mesmo Esse é o processo para a Bia Central Beleza? Então agora eu vou lá pro computador A gente vai fazer o jumper Nela E Vamos mostrar como é que faz o download do mapa E coloca o mapa novo aqui Então galera Pra você ver qual plugin Que você vai usar no seu carro Lembrando que a tag tem que tá conectada né Tá conectado aqui o meu Você vai aqui em opções Você vai em veículos disponíveis Aperta visualização aqui ó Aqui você vai selecionar Se você quer usar o CAS né O K-Tag O meu no caso não suporta o CAS Então tem que usar o K-Tag Se você tiver o CAS Claro Você pode tentar com ele também O processo é o mesmo né Você clicar Selecionar o carro Vamos lá Marca aqui ó Meu caso é um Citroën Eu vou descer aqui DS3 E aqui você vai ver a central Tá vendo ó No caso o meu é uma Med 17.4 Não tem a 17.4 Eu coloquei essa daqui ó 17.4 2 O KW do meu motor é 151 Então eu coloquei essa aqui Você pode ver que é o Tricor 196 Tá Então foi essa que eu usei Então o meu não suporta o CAS Então não resolve pra mim Então aqui no computador Dentro da pasta do seu K-Tag Vai ter uma pasta chamada Help Aqui tem todos os plugins Que você vai Na verdade você precisa só de um Mas todos os plugins Que o O K-Suite Consegue ler Então eu vim aqui Descobri qual que é o meu O meu é o plugin 196 Que no caso é esse aqui Que tá aberto já É esse cara aqui Que eu vou usar Nessa tela ele vai falar O que você tem que fazer Tem que remover a central do veículo Abrir ela Ó lá Pra você tomar cuidado Pra não causar nenhum dano Dentro Tá falando pra reconectar A EQ no veículo Pra ver se você não fez nenhum dano Pra ver se ele continua funcionando Mas eu já Eu já fiz isso no caso Então eu já vi que tá funcionando E tira a EQ de novo E seleciona o plugin E sempre faça backup Antes de você Gravar A EQ Eu já vou mostrar Como é que faz o backup Então pra gente fazer A conexão dela É aqui as instruções Você vai clicar aqui Lembrando que se você Clicar aqui e não funcionar Tem que permitir Os conteúdos bloqueados Que é um botão Que aparece aqui Eu tô usando o navegador O Explorer né Você tem que permitir O conteúdo bloqueado Que é um botão Que aparece aqui embaixo Então Clicando aqui Ele vai aparecer pra mim lá O plugin que é Certo Então no caso aqui Eu vou usar o 196 No caso o meu não é Aspirado O meu é turbo Então eu vou usar esse cara aqui Então eu vou clicar aqui Pra conexão Aqui ele vai me mostrar A foto da minha central Certo Essa central minha É um pouco diferente Dessa que eu tenho aqui Da foto Mas Eu pesquisei muito E vi que na verdade É a mesma coisa Só não tem alguns componentes Então Como eu já fiz o processo Ele funcionou normalmente Então Aqui ele mostra Né Aonde você vai ter que mexer No caso Eu vou usar a conexão direta Clica aqui embaixo Ele vai mostrar qual cabo Que eu tenho que usar Se você não souber qual cabo Que é esse Você clica aqui Ele vai te mostrar qual cabo Que é Você pode ou usar Um ferro de solda Ou usar Tipo uma agulha Que eu tenho aqui Que eu vou mostrar pra vocês Como é que é Então Eu vou ter que ligar A agulha nesse pino aqui Certo E aqui eu vou ligar A pinagem Que ele tá falando aqui Com essas cores de cabo Então aqui tá minha central Aqui tá meu catag Que eu tô usando Ele tá fora da caixa Porque eu tive que trocar o SD dele aqui Essa é a versão que eu tô usando Essa no caso É a agulha que eu falei pra vocês Que no caso Eu não vou fazer a solda Eu vou colocar essa agulhinha Ela funcionar por pressão Aqui ó Tá vendo Então é muito simples Eu vou mirar aqui Onde ela é Que se eu não me engano É aqui Nesse cara aqui Deixa eu confirmar Se é o segundo Do lado de fora É o segundo Do lado de fora Isso mesmo Tem o de cima Que ele é tampado E o de baixo Do lado de fora É esse aqui mesmo Então eu vou pôr aqui ó E vou travar Ela aqui em cima Tá vendo Ela travou Ela tá pressionando Então ela já tá tendo contato Na central ali Certo Porque ela é de pressão Então agora vocês viram Que eu coloquei o boot aí né Que na verdade Eu usei o fio cinza Com um alicatinho Que ele fala Que é pra ligar o boot E agora eu vou fazer A pinagem externa Com esses cabos aqui Que são no caso Dois vermelhos Um preto Um branco E um verde São só esses cabos Que eu vou usar Com esse cabo aqui Então eu vou fazer Essa pinagem aqui E mostro pra vocês agora Então ó Tá lá o boot Certinho Eu já separei As cores dos cabos Que eu vou usar aqui No caso aquelas ali Sobrou tudo Então eu vou começar Por esse vermelho Aqui da ponta Ó O boot É o cinza Certo Ele só tá Esse jumper aqui ó Pra poder usar Agulhinha ali E não ter que soldar Nada na central Vou até tirar ele aqui Depois eu ligo de novo Ele coloca ele preso ali Então vamos começar Pelo verde O verde aqui ó Se eu olhar na pinagem aí Que vocês viram Ele tem o primeiro Ele é o segundo pino O verde É o pino 52 Então eu vou ligar Aqui não tem erro É só pegar Esse carinha aqui E colocar lá direto Caso que ele tá falando Que tem esse cara aqui Grande E é esse aqui do lado Esse primeiro aqui ó Então é só colocar aqui E apertar aqui ó Pronto Já tá ligado lá Beleza? Vou fazer isso com os outros E daqui a pouco a gente volta aí Uma das coisas que pode Tem gente que tem medo de fazer É de ligar errado É assim É lógico que é um processo Bem delicado É bem atencioso Mas o plug aqui dos cabos Esse eu posso chamar assim O conectorzinho Ele é dificilmente você erra Por quê? Porque aqui dentro Ele tem vários tamanhos Tá vendo? Tem o tamanho maiorzinho E o menor Então quando é o menor O conector ele é assim ó Tá vendo? Ele é menorzinho ó Quando ele é maior Ele já é assim Tá vendo? Então dificilmente você consegue Ligar errado Beleza? Então eu vou ligar ele aqui agora Agora eu já liguei Todos os cabos aqui Que eu preciso ligar Já coloquei o boot ali E um detalhe importante Sempre faça isso Com o K-Tag desligado Da energia tá? Pra você não bater Não colocar nenhum ferrado Quando você acabar de ligar Verifica de novo Ver se tá tudo certo E aí beleza Então agora vamos lá pro computador Pra gente ver o processo Lá no computador Pra você fazer o download Do arquivo né? Você vai lá Mesma tela que tava lá Essa daqui é a minha Ok Vai selecionar o plugin Que é esse aqui O 9.6 Tá vendo ó Média 17.4 Essa é a minha Dá um ok aqui A central tem que tá ligada Certinho já Você vai tirar aqui E vai deixar aqui ó O backup Mapa Pode deixar só o backup aqui Selecionado Ou você faz aqui Entendeu? Clica aqui Ou você deixa o backup Porque ele vai baixar tudo isso Então fez aqui Vai apertar a leitura Se a central tiver conectada Ele vai aparecer aqui E começar a fazer O download do arquivo Vai mostrar onde que você quer salvar E tal No caso o meu não tá conectado a central Ele vai dar algum erro aqui De leitura Então no caso Ele me gerou Esses arquivos aqui ó É isso aqui que eu mandei pro programador Esses três arquivos aqui ó Certo? E ele me retornou Esse arquivo aqui Quem fez o mapa pra mim Foi o pixel Da P9 Tá? O Rodrigo Da Automix Me ajudou a Selecionar o plugin correto Porque eu tava meio com dúvida Ele me ajudou a selecionar Qual plugin que eu ia utilizar Então aqui no KTag Eu uso a versão 2.22 A gente vai fazer o processo Você vai clicar no carro aqui Vai selecionar qual plugin Que você tá utilizando No meu caso é esse cara aqui Vou dar um OK Vou selecionar um 9.6 Que é o meu Vou desmarcar isso aqui Desmarcar isso aqui Marcar que eu quero subir só o mapa Gravação Selecionar o mapa O arquivo Ele vai te pedir o arquivo original também Então você dá um OK E vai pegar o arquivo original Mapa original Mapa original No caso é esse cara aqui E aí agora é só guardar Identificando a central Lupinha carregando Gravação e andamento Não trava não Meu filho Não trava não Anda, anda Bonequinho Andou Aê Muito bem Bonequinho E já subiu hein Agora eu vou testar no carro essa bodega Agora eu tô com a central aqui de novo Não coloquei no carro ainda Vou colocar essa parte de cima aqui E parafusar com o outro Só pra ela ficar um pouco segura Porque eu vou ligar o carro Vou esperar dar cold start E vou dar uma volta Dentro do certo Eu tiro a central de novo Abro ela E daí eu vou passar O silicone aqui Pra blindar ela certinho Porque isso aqui não pode entrar água Beleza? Então agora eu volto com vocês Só quando eu tiver Dentro do carro Já com a central instalada Porque colocar lá os conectores aqui E lá Todo mundo já sabe né Então Vou fechar ela aqui E já volto Agora começa a hora da verdade Cold start Ixi Vou ter que abastecer Olha lá Tem gasolina Como é que vai acelerar o carro sem gasolina? Enfim Acabando Cold start Eu vou lá no poço Eu vou abastecer E daí depois eu vou dar uma volta E vamos ver se bate ali ó Um e meio de pressão E eu vou trocar esse rádio em breve Esse rádio Eu vou trocar esse Esse cara aqui em breve Porque esse aqui tá muito zoado Eu já comprei o novo O novo Mas eu ainda não troquei Vou fazer um vídeo trocando ele também Pra vocês verem Tanque cheio Agora é só esperar o carro esquentar Pra gente dar uma testada E dar um acelero Eu vou parar em algum lugar lá Ficar dando uma volta no carro Pra esquentar o carro Pra gente poder Dar um acelero Ó Dá pra ver que o mapa subiu Por causa do ponteiro do turbo aqui ó Original ele bate um em um Agora ele tá dando Mais de um em um Então já Ó O turbo já bateu mais aí ó Você viu como esse bagulho é ruim Que vai trrrrrr Mas eu vou dar um acelero agora aqui Na pista E daqui a pouco eu volto com vocês Com a minha percepção do mapa Falou Falou Então se você curtiu o vídeo Dá o like Compartilha Comenta aí embaixo Escreve no canal Que vai ter mais alguns vídeos aí Inclusive vai ter um vídeo de Nuremberg Que eu vou daqui Exatamente Dezoito dias Que eu vou levar o DS lá Demorou? Então valeu Fui E aí Que vai ter mais um vídeo de Nuremberg